A ação, realizada na manhã desta quinta-feira, constatou que um hotel na beira-mar de Laguna ligava a saída de esgoto na rede de drenagem. Todos os dejetos acabavam indo parar na praia. A prefeitura lacrou a saída clandestina e ainda amutou o proprietário do estabelecimento em mais de 700 mil reais. Além disso, segundo a prefeitura, os hóspedes precisam sair em até 24 horas e o hotel não pode mais efetuar reservas até que o problema seja resolvido. Constatamos realmente que estava jogando na nossa drenagem pluvial e ao entrar dentro do pátio interno do hotel, a gente constatou mais irregularidades ainda em termos de esgoto e sumidores e fossas. O secretário de obras conta que o proprietário pediu um prazo que não foi concedido porque o hotel já havia recebido diversas notificações. Ainda de acordo com o Renato, as vistorias devem continuar em outros hotéis da cidade. Nós não vamos nos intimidar, seja lá quem for. E como servidor público a gente está cumprindo a lei, fazendo o bem para melhorar a nossa praia, para o turista e para o próprio hóspede dele ter uma praia mais limpa. A nossa equipe de reportagem procurou os representantes do hotel que não quiseram gravar entrevista, mas declararam que estão tomando as medidas cabíveis para se regularizar e que o funcionamento do local não vai ser afetado. Os trabalhos de fiscalização de esgotos clandestinos estão acontecendo desde o começo do mês. As vistorias já foram realizadas em apartamentos no Mar Grosso e recentemente também foram feitas no Farol de Santa Marta.